Nossa, você é iniciante também? Ah, eu sou iniciante, você também é? Eu sou? Nossa, é muito difícil achar alguém iniciante nesse jogo, porque é muito difícil, né? É verdade, é muito difícil de ganhar, mas eu consigo ganhar. Ah, você consegue? Sim, eu consigo, eu andei treinando bastante. Ah, eu duvido. Você duvida? Mas eu consigo sim. Ah, que não. Eu consigo, você quer apostar o quê? Duvido, ah, tá. Ah, se você chegar, eu te dou um beijo. Um beijo? Se eu conseguir ganhar uma coroa, você me dá um beijo? Então eu vou ganhar, você vai ver. Eu já vou começar a correr agora, bora. Tá, eu preciso muito ganhar dessa vez, eu preciso muito ganhar. Boa, tá, tá. E você também vai tentar ganhar? Ah, com certeza. Tá legal, então. Ai, mas é muito difícil. Tá, eu vou mostrar pra você que eu posso ganhar. Aqui, aqui, aqui. Beleza, tô indo bem. Estou indo bem, eu acho que eu consigo. Beleza. Passa pra cá. Ufa, pra cá. Beleza, a primeira eu já ganhei. A primeira eu já ganhei. Faltam mais duas. Vou te esperar aqui, tá bom? Ah, legal. Eu tô sentando aqui, eu vou conseguir. Pera. Ai, pula. Ah, esse daqui é o segundo mapa. Eu vou trabalhar muito pra conseguir ganhar esse beijo. É isso mesmo. Você vai ter que me dar um beijão, viu? Ai, tá legal. Ai, eu não lembro de ter jogado nesse mapa, ele é muito difícil. Tá, eu vou mostrar que eu sou muito bom. Olha isso. Estou na frente. Ah, você tá logo atrás. Eu estou treinando com você. Boa, legal. Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Boa. Consegui, consegui, consegui. Agora eu vou passar pra cá. Eu vou chegar em primeiro, pessoal. Eu vou mostrar que eu sou muito bom no Istanbul Guys. Olha isso aqui. Tá, agora aqui eu vou precisar de um pouquinho de ajuda. Vou ter que esperar aqui. Espera, espera. Muita calma, muita calma, muita calma, muita calma. Agora corre. Agora corre. E conseguimos. Chegamos em primeiro mais uma vez. Ai, eu tô quase. Tá legal. Essa é a última fase. Ai, que ótimo. Eu sou muito bom nessa fase. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir o beijo. É verdade. E ninguém vai tomar de mim. Ninguém vai tomar de mim. Sai daqui, seu palhaço. Sai, sai, sai fora. Sai fora. Você não vai pegar, não. Sai, sai daqui. Sai. Toma, toma. Ai, ninguém... Ai, não. Eu apanhei. Sai daqui, palhaço. Parece que você não tá aí primeiro. Mas eu vou chegar em primeiro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Sai fora, tubarão. Você não vai me atrapalhar, não. Ai, o palhaço tá na frente. O palhaço tá muito na frente. Caraca, eu preciso passar. Quem tá na frente sou eu. Não, mas eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Beleza. Tá muito difícil. Consegui fazer uma burla, pessoal. Consegui fazer a burla. Beleza. O palhaço tá na frente. Não, 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 não. Não, palhacinho. Não, 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 não. Ah, eu perdi. Olha, eu não sei se você merece. Porque eu que já tava conseguindo ganhar, ganhei. Mas eu vou te dar mais uma chance, tá bom? Mais uma chance. Tá, eu vou mostrar pra você que eu sou bom. Que eu consigo ganhar isso daqui fácil. Você vai ver, ó. Ó, ó, ó. Tô acertando tudo. Tô acertando tudo. Boa. Ô, louco. Tô acertando tudo. Ai, não. Eu caí. Tá, mas agora eu vou conseguir ganhar. Eu preciso ganhar, pessoal. Eu preciso cair de novo. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, eu acertei cair. Sai fora. Agora vocês. Toma, toma. Eu vou derrubar todos vocês se vocês ficarem aqui na minha frente. Vai, 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 vai. Toma. Vou derrubar todos vocês. Beleza. Daqui. Ai, não. Ah, eu caí junto com você. Eu vi, eu vi, eu vi. Mas eu vou, agora eu vou ganhar. Agora eu vou conseguir. Nossa, tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas na frente. Não é possível. Vai, 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 vai. É, tem poucas vagas. Ai, ai, ai. Eu vou conseguir. Tá, legal. Agora sim. Eu vou mostrar o quanto que eu sou bom. Eu vou eliminar todos esses jogadores. É isso que eu vou fazer. Vamos lá. Ó, ó, ó. Eu vou dar um murro nessa daqui. Ai, eu errei o murro. Não, 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 não. Ai, ai. Toma, toma você. Tão me tentando me derrubar. Ai, eu errei. Ai, tem uma bomba. Caraca. Ai, é bomba. Corre, corre, corre. Toma. Ai, eu tô errando. Tô errando. Ai, nossa, tem muitas bombas. Muitas bombas. Você aqui. Ai, não. Tô errando tudo. O segredo é você ficar parado. É, o segredo é ficar parado? Ah, consegui. Agora é a minha grande chance. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Você vai ter que me dar um beijo. Vamos lá, então. Eu quero só ver, hein. Tá legal. Tá legal. Vamos aqui. Pula pra cá. Beleza. Boa. Agora a gente vai. Vai com tudo. Vai com tudo. Vamos passar isso daqui. Vamos passar isso daqui por aqui. Ai, ai, ai. Ai, beleza. Pula aqui. Pula pra lá. Não, não. Eu fui pra fora. Não acredito. Tá, 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 tá. Tem gente na minha frente. Ai, eu não consigo. Não, você tá aí primeiro ainda. Hum, eu acho que tem alguém na minha frente ali. Será? Tem, tem, tem. Tem pessoas na minha frente. Mas eu passei na frente agora de novo. Vai, 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 vai. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Vamos, vamos, vamos. Falta muito ainda. Mas eu tô rápido. Eu tô muito rápido. Pula pra cá. Pula pra cá. Passa milhão. Ai, não. Bati, bati, bati. Ai, bati de novo. Não é possível. Não, para de me bater. Boa. Vou ganhar. Ganhei. Pessoal, eu consegui ganhar. Agora eu só preciso cair na sala daquela menina. E ela vai ter que me dar um beijo. É isso aí. É isso aí. Deixa eu ver se ela tá aqui na sala. Deixa eu ver. Ela tá aqui do meu lado. Oi, você, você, você. Ei, ei, ei. Oi. E não é que você ganhou mesmo, hein? Caramba, que legal. Pois é. E conforme o prometido que você me disse na primeira rodada, eu acho que eu mereço um beijinho. É verdade, vai. Como prometido. Então, beleza. Então, eu quero um beijinho agora. Tá, legal. Tá. Tá. Você já pode vir aqui, já. É, mas primeiro você tem que me pegar. Como assim? Como assim? Não, não, não. Não era esse o combinado. Peraí, peraí. O combinado era... Não era só eu ganhar? É, mas vamos ver se você é bom mesmo. Ai, toma, então. Eu não quero mais beijinho, não. Eu quero ganhar. Ai, eu caí. Eu não acredito. Vem aqui, que agora eu vou te pegar. Não, não. Agora quem vai ter que... Ai, não, eu caí de novo. Agora quem tem que me pegar de novo é você. E, pessoal, deixa bastante gostei nesse vídeo. Bastante gostei. E inscreva-se no canal se você não é inscrito. E comente a palavra secreta do vídeo de hoje, que é ganhar. Quem comentar a palavra ganhar, vai ganhar um coraçãozinho. E um coraçãozinho. Quem comentar a palavra ganhar, vai ganhar um coraçãozinho. E um gostei no seu comentário. Então vamos ganhar. Vamos deixar aquela chata pra fora agora.